Olá a todos, bem-vindos ao Conversas da Alma. Hoje temos connosco a terapeuta Carla Varela, que nos vai ajudar a compreender qual o papel das raças ultraterrestres que nos visitam, acompanham a nossa evolução e nos ajudam. A terapeuta Carla Varela trabalha com as terapias multidimensionais da raça pleiadiana e arturiana, assim como algo que nunca ouviram falar, as cidades holográficas de luz do planeta. A Carla é psicoterapeuta corporal e transdisciplinar, é terapeuta em neurofisiologia psicosomática e epigenética. É criadora do sistema Star Healing, mestra e professora da cura multidimensional arturiana. É também terapeuta de frequências de brilho, uma técnica pleiadiana desde 2006. É coordenadora do projeto Cidades Planetárias de Luz Grupo dos 40 no Brasil. E agora falando dos arturianos, segundo certas teorias, os arturianos são mestres da tecnologia da luz e Arturo é uma das civilizações mais avançadas, espiritual e tecnologicamente habitada somente por mestres ascensos. Dizem que uma forma rápida de aumentar o quociente de luz do nosso corpo é obter ajuda dos arturianos e pedir-lhes para que aumentem as frequências de luz no sistema dos nossos quatro corpos inferiores e levar o nosso quociente de luz até à sua capacidade máxima. Isso pode ser feito enquanto você dorme, vê televisão, trabalha ou faz qualquer outra coisa. Basta pedir e pronto. Arturo é atualmente considerada pela NASA como uma estrela gigante alaranjada na constelação Pastor. É a estrela mais brilhante desta constelação e fica a 36 anos-luz da Terra. Mas antes de começarmos a nossa entrevista, não se esqueçam de subscrever o nosso canal, partilhar as entrevistas e colocar um like. Vamos então ouvir a Carla Varela que vai estar hoje connosco pela segunda vez, mas hoje através do Zoom. Bem-vinda Carla Varela, bem-vinda ao nosso canal. Ai, obrigada César, está tudo ótimo. Obrigada pela oportunidade, nesse momento tão monotemático, a gente poder falar dos seres de luz, num programa maravilhoso como o seu, é sempre uma benção, muita gratidão. Eu é que agradeço profundamente tu poderes conectar-te connosco e trazer essa sabedoria das raças ultraterrestres. Muito obrigada. A sabedoria é exagero, né? Não esquecendo que o ser humano é multidimensional e tem ligações cósmicas, qual é o papel dos ultraterrestres neste momento da história da humanidade, Carla? Bom, eu posso falar da minha experiência, né? Eu faço uma... sou terapeuta de uma técnica chamada frequência de brilho, que trabalha com os pleidianos, desde 2006. E, relativo aos pleidianos, a Cristine Day começou a trazer, a partir de 2008, numa transmissão, as profecias de autocura passadas pelos pleidianos. Então, parece que está tudo muito adequado à questão cosmológica, à abertura dos portais, a essa entrada de luz e o quanto isso ia sacudir o planeta, né? E outra egrégora que tem mais a ver com o meu grupo de alma, e eu já falei bastante na primeira vez que eu estive aí, fiquei bastante engajada com esse projeto, é o grupo dos 40, né? O grupo Ofori Internacional, onde o canalizador David Miller faz as canalizações e as informações dos arquiturianos. E ele continua canalizando, passando muita informação, está tudo muito... continua tudo muito coerente, né? Você perguntou alguma coisa da multidimensionalidade? Sim, exatamente. Nós, como seres humanos, somos multidimensionais e estamos ligados ao cosmos. Qual é o... mas estamos também ligados a todas as raças que estão por aí e que nos têm acompanhando, nos têm acompanhado ao longo da história da humanidade, têm-nos acompanhado, têm-nos ajudado, têm-nos instruído, segundo a teoria dos extraterrestres, daqueles que seguem as teorias dos extraterrestres. Qual é o papel destes ultra-terrestres neste momento da história da humanidade? Então é assim, os ultra-terrestres, que eu gosto de chamá-los de ultra-terrestres, que são os seres benevolentes, dos seres que estão aqui para ajudar a nossa conduta individual e a nossa reconexão com o nosso self, com o nosso ser superior, eles não têm uma conduta no sentido direto, porque eles não invadem o nosso livre-arbítrio. Então isso já é, para mim, a grande marca e a grande revelação de você saber se você está diante de uma informação de um ser de luz ou não. Quando há controle, críticas demais, faça isso, não faça aquilo, tem que ser do meu jeito, é para desconfiar que não é um ser de luz, seja ele encarnado ou não. Porque isso aqui é um planeta de livre-arbítrio. Então, o que eu posso falar mais profundamente, o ponto de encontro entre os pleidianos e os arturianos, é que nós, seres humanos, estamos no meio da sexta extinção em massa, esse vírus não vai passar, vem outros vírus, e a nossa questão humana aqui é nós evoluirmos com o nosso sistema imunológico, e eles têm, os dois falam a mesma coisa, e que as medicinas vibracionais vão entrar para ocupar esse espaço. Então, tanto os pleidianos que já trazem essas técnicas, como frequências de brilho, e tem outras, quanto os arturianos estão falando a mesma coisa. O nosso sistema imunológico, ele tem um nível quântico vibracional para se relacionar com esses seres que também têm esse nível quântico, vírus, bactérias, os patogênicos, e que esse novo vírus que está aí, a gente ainda não tem esse registro. E nós vamos nos fortalecer, vamos evoluir, vamos passar por isso, como passamos por tantas coisas. Carla, de que forma é que eles, os ultraterrestres, nos ajudam neste processo? Eles nos ajudam na medida que nós, vamos dizer assim, nós entramos nesse processo evolutivo, abrirmos a nossa consciência multidimensional e entrarmos na consciência do todo, do uno, ou seja, não estamos sós, não somos aqui isolados, temos bilhões e bilhões e trilhões de galáxias totalmente povoadas, e com a abertura dessa consciência, a gente saber que tem coisas galácticas, inclusive acontecendo com a Terra, que estão muito além da nossa compreensão aqui, tridimensional, de geopolítica ou de medicamentos, enfim, as coisas todas estão acontecendo. Se você entra num estado consciencial mais expandido, ou seja, quanto mais a gente expande a nossa consciência em outras dimensões, está aí a questão da multidimensionalidade, mais liberdade a gente tem. E nesse campo de liberdade, você tem essa possibilidade fenomenológica, telepatia, ajuda efetiva deles, fazendo curas, fazendo alterações no DNA, então a ajuda é nesse sentido. Portanto, eles agem no fundo ao nível do nosso corpo quântico, ou seja, nas outras dimensões, eles estão a agir no fundo na sombra e de forma invisível nos nossos corpos, noutras dimensões. É isso, Carla? Efetivamente, tem a questão do DNA, porque o portal para esse reencontro, que também são aspectos nossos, quando a gente está falando desses seres extraterrestres, a gente está falando de aspectos nossos que também estão em outras dimensões. Então, esse religar, passando aí pela nossa presença, ele está também... O nosso corpo é esse portal, o nosso coração é esse portal, a nossa vibração é esse portal de encontro. Dentro do nosso coração, a gente tem lá o pequeno espaço, o pequeno espaço sagrado do coração, que é um lugar de não polaridade, que é um lugar onde você cria realidade sem a polarização. Então, esse é um lugar de consciência de unidade, esse é um lugar de quinta dimensão, a tão falada quinta dimensão. A transição para a quinta dimensão é isso, a gente sair do estado consciencial engessado, só acreditamos no que vemos, separatividade, medo, para estados conscienciais expandidos, somos todos um, estamos todos na mesma jornada, o planeta é vivo, tudo isso são consciências mais alinhadas com a quinta dimensão. E é desse lugar que a gente pode interagir com eles. Sim, basicamente, qual é a diferença entre o trabalho dos pleiadianos e dos arcturianos? Então, os arcturianos, eles estão, eles passam a, são reparadores planetários, mas eles também estão falando da questão do vírus, falam da questão da radioatividade, alertam sobre o que está acontecendo com a Terra, falam dos alimentos transgélicos, falam de tudo isso. O quanto a gente vai ter que abrir o olho e despertar para essa forma de se cuidar. Então, também, quando a gente está falando de amor, de quinta dimensão, vamos incluir aí essa dimensão do amor próprio, da gente se cuidar, da gente cuidar do planeta, da gente cuidar dos animais. Então, eles falam disso muito. Os pleiadianos falam essa profecia de alta cura, que é essa revelação para esse tempo, do suporte que eles estariam aqui, das presenças. E a gente realmente percebe, vai vendo aí que essas terapias vibracionais, em muitos lugares, eles estão se apresentando, estão contactando as pessoas, as pessoas estão sonhando, estão querendo saber. é um nível interessante de despertar, não é? O que está acontecendo? Portanto, tu achas que eles, então, agem mais a um nível subtil? Eles não se apresentam fisicamente? Ou também acontece estar entre nós? Eu trabalho com os pleiadianos desde 2006. Não sabia nada deles quando eu comecei tudo isso, não é? A gente sente as presenças, a gente sente a atuação deles, mas não é... O objetivo deles não é assustar as pessoas, é como eles mesmos falam, o ser humano já tem medo demais aqui. Então, tem gente achando que vai acontecer uma intervenção alienígena em massa, que vai ser salvo pelas naves, não sei o quê. Eles estão observando, mas o contato depende sempre de nós. Nós temos que fazer esse caminho vibracional de subir com a nossa vibração, no mínimo, no mínimo, uma quarta dimensão superior, para que eles possam interagir. E outra coisa que eu já falei no começo, a questão da permissão. Ser de luz não invade. Você tem que pedir ajuda, você tem que pedir a permissão, tem que dar a sua permissão para que eles atuem no seu corpo. Portanto, no teu caso, Carla, dá-nos um exemplo. Tu estás na cama, vais dormir. O que é que tu fazes? Que permissão? De que forma é que tu pedes permissão para que eles possam trabalhar sobre o teu ADN, sobre os teus corpos subtis? Como é que o fazes? Bom, de fato, quando eu passei pelas iniciações das frequências de brilho, lá em 2006, a gente passa por algumas iniciações que, num caso específico desse time pleidiano, eles fizeram um escaneamento da pauta da mão direita. Então, se eu quiser que eles trabalhem comigo, eu mostro a minha palma da mão direita e digo, eu dou minha permissão e peço para que eles trabalhem. Mas eu tive muitos relatos ao longo desses anos todos de clientes e pessoas que simplesmente me contaram assim, nossa, eu saí do seu trabalho e depois de noite aconteceu um monte de coisa. Eu senti as presenças. Eu acho que em algum nível, num nível, outro nível consciencial, a gente dá essa permissão, às vezes, sem estar totalmente consciente. mas em algum nível essa permissão é dada. Portanto, e ao darmos essa permissão, eles então trabalham sobre ti e tu sentes no dia seguinte, depois de teres acordado, sentes esse trabalho em ti, no teu corpo, nos teus corpos subtis. De que forma é que isso se manifesta? Olha, eu, assim, eu sinto a frequência mesmo, eu sinto as presenças e sinto no corpo. O corpo é um grande chancelador dessa experiência, né? Porque a nossa mente, ela é muito trick, assim, ela tenta enganar, ou ela nega, ou ela fala pra você que tudo vai estar acontecendo, ou ela inventa uma história. Então, a questão de trazer sempre pro corpo, com uma respiração, sempre num estado de um leve transe, a gente consegue ter essa verdade que se apresenta, enfim, e aquilo acontece, e você sente que aquilo é verdade, que é, né? E tu, relativamente às, às federações galácticas, que tanto se fala, existe alguma federação galáctica que rege o nosso sistema solar e galáxia? Tu tens alguma ideia disso? Tenho, sim. A Confederação Galáctica da Luz é uma federação que delibera sobre esses processos. Os arquiturianos são muito, junto com os mestres ascensionados, eles são muito ativos nesse sentido, né? Porque, como eu falei antes, os arquiturianos são reparadores planetários, eles têm tecnologias fantásticas, biorelatividade arquituriana, no nível individual, ovo cósmico, as cidades de luz, que foi uma coisa que eu fiz um monte, juntei grupos para abrir cidades planetárias de luz. Aliás, a gente já tem cidades planetárias de luz aqui em Portugal, aqui em Lisboa. Então, tudo isso ajuda, ajuda, mas o fundamental desse processo é nós temos que fazer a nossa parte, né? Nesse, nesse momento, esse é um ponto muito, muito importante, assim, nesse momento, nós estamos, sendo muito aventados na nossa liberdade dentro de um planeta que a gente sabe que é de livre-arbítrio. Então, no nível da alma, está todo mundo congelado, está todo mundo paralisado em relação a isso. Mas, daqui a pouco, quando as coisas começarem a fluir, os movimentos em relação à tomada, a retomada desse nosso direito de ir e ir e escolher se eu vou tomar vacina, se eu não vou tomar vacina, isso vai vir de um lugar mais consciente, eu acredito. Portanto, tu acreditas que vai... Tu acreditas que vai haver uma evolução, então? Uma evolução, claramente, vai acontecer uma evolução, agora, rápida do ser humano? Eu não sei se é rápida e eu também não acho, eu não estou tendo, assim, uma visão de que todo mundo vai passar para o mesmo nível consciencial, não. Eu acho que cada um vai fazer o seu upgrade dentro da sua própria possibilidade. Então, as pessoas estão ainda assustadas, estão com altíssimos níveis de ansiedade, então, isso ainda não tem como a gente muito avaliar, né? mas com certeza, com certeza, num nível mais coletivo, vai ter uma mudança e eu sinto no meu coração que é uma mudança para melhor. Eu estou muito triste. Portanto, tu acreditas que haverá, então, uma mudança para melhor nesses próximos tempos? Profundamente. Ainda que a gente vá, ainda, ter que peitar isso, né? Ainda, porque aí, essa coisa da escolha, do ser humano dizer sim para essa liberdade individual, dizer sim para essa liberdade coletiva. O que está acontecendo nesse momento, também, que eu acho, e os arquiteturantes falaram isso na última canalização, é que esse medo que está sendo plantado, ele afeta muito o campo do coletivo e aí entra em ressonância com nossos aspectos que atingem a nossa imunidade. Então, quanto mais medo, mais suscetível você está ao vírus. O que pode curar? Ser um grande curador? Informação. Quanto mais a gente abre informação, mais a gente vai vendo como as coisas estão acontecendo em vários níveis e vai acalmando. E no momento que você vai acalmando, vai indo para o seu centro, vai indo para o seu centramento, também você pode ter a sua intuição mais ativa para te dizer o que é verdade e o que não é verdade, porque é uma sopa louca de informação, as pessoas estão falando não sei mais em quem acreditar, eu estou muito nervosa, não sei mais em quem que eu acredito. E aí é um bom momento para a gente voltar para dentro e falar, opa, então vamos tirar o olho do lado de fora e vamos olhar para dentro e vamos ver o que o nosso coração diz. E relativamente ao Covid-19, Carla, qual é a tua opinião na perspectiva da raça arturiana? Então, a minha opinião, os aturantes falam uma coisa que corrobora com a minha opinião também, que é essa questão de que esse isolamento, o objetivo desse isolamento é causar muita pandemia de terror, fazer uma pandemia de terror. Quando a gente fala isso, as pessoas interpretam como se achasse que eu acho que o vírus não existe. Não, o vírus existe. o que está sendo feito nesse momento é uma manipulação imensa com essa situação para deixar as pessoas aterrorizadas. Elas não estão conseguindo nem pensar. Então, por exemplo, se você está em casa com altíssimo nível de ansiedade e medo, aquilo não passa, não passa. E aí, minha opinião também, pessoal, o que eu acho que está acontecendo ali também? Você está tendo muitas memórias do seu registro acássico de guerras anteriores, de medo, de fome, de perdas. Essas memórias estão sendo ativadas. O que as pessoas fazem? Elas ligam a televisão para ver os resultados. Aí, ela liga a televisão e... Então, está vendo? Eu não sou louca. Então, esse medo procede. Quanto, na verdade, o que seria muito bom era ir para dentro desse lugar e soltar e verificar o que é verdadeiro ali naquele momento? Que medo é esse? Isso está acontecendo? Ou é a minha mente fazer essa diferenciação da mente para o corpo? O corpo não mente, vai para dentro. Que medo é esse? É verdade isso? Será que é verdade? Pergunta para o coração. E não deixar a mente jogar a gente para o futuro que, pela mídia, é totalmente nebutoso. e quando a gente sabe que tem tanta informação de que não é, de que a Terra realmente está passando por um processo e que a gente vai ascensionar e que a Terra vai ascensionar. Compreendo. Medo, desinformação, manipulação, controle, é o que estamos a viver. Como é que saímos disto, Carla? Eu acho que isso afeta, como eu falei, eu acho que isso afeta o campo coletivo imensamente. Imensamente. Isso ajuda a espalhar o vírus. E também a possibilidade que eu acho que está acontecendo muito, está aterrorizando um monte de gente, a possibilidade da gente não ter escolha. Então, você vai ter que tomar uma vacina, senão você não vai poder viajar. Isso é o que estão propagando. se eu, por exemplo, sou uma pessoa que lido com a minha saúde, com medicina vibracional desde 2006, passo todo o processo vibracionalmente, sei de tudo isso, acabei de fazer agora uma pós-graduação em psicosomática e epigenética, sei da biologia da crença, sei que crença altera o nosso DNA, eu posso escolher não querer tomar uma vacina. Mas, do jeito que as coisas estão sendo impostas, vai parecer que, está parecendo que não, que todo mundo vai ter que cumprir ordens desse governo único, dessa nova ordem mundial. E isso tem uma parte da população que está já entendendo e está apavorada com isso. Tu estás apavorada ou tu vais lutar contra isso, como alguns de nós? eu acho assim, essa questão da luta, quando você entra na luta, você cai, cai para lá, vai para a terceira dimensão, vai para, a luta não é uma luta, é um ato, como eu estou fazendo agora, gente, estou propagando informação, estou propagando informação, essa é a minha luta, para quem está pronto para ouvir, aí, às vezes, eu falo alguma coisa, eu sinto que a pessoa, ah, não, mas lá vem você com essa história e teoria da conspiração, e tudo bem, então, eu, de verdade, eu acolho e penso, está cada um no seu estado consencial, a gente tem que ir conversando devagarinho com uma, duas pessoas, e passando, tem muito vídeo falando de outros médicos, falando de outras possibilidades, que não seja vacinação, então, eu vou, usar de todas as tecnologias luminosas que eu também tenho, para que eu fique protegida, né? E tu concordas com esta vacina? Claramente que não. É, então, eu não tomo vacina, há muito tempo, acho que eu parei, nunca tomei vacina de, mas eu, é aquela coisa, fica complicado falar isso, porque eu não quero que pareça que eu acho que as pessoas não têm que tomar vacina, eu acho que a liberdade de escolha é que tem que estar acima de tudo. Claro, eu concordo. Uma formadora de opinião ou dizer, ah, não, eu estou certa por causa disso, porque os arquipurianos falaram, não sei o que, não é nada disso. Eu acho que a nossa, a nossa liberdade de escolha, ela é que tem que reger a nossa experiência aqui. Isso é que é o ponto. Tocaste num ponto muito importante que é isso mesmo, a liberdade, nós temos que continuar a ter liberdade de escolha e não nos podem impor uma vacina que nós não concordamos com, que nem sequer foi testada suficientemente para poder dar resultados que nos convençam do oposto, portanto, a tomá-la. Serve para qualquer coisa, posso ter câncer e escolher não fazer quimioterapia. Eu posso, não, eu quero testar terapias alternativas e ter a minha responsabilidade sobre isso, da minha jornada aqui na Terra. De repente, eu vou fazer alguma coisa que as pessoas todas acham que está errado, mas eu quero, isso, eu tomo, mas essa consciência essa consciência expandida, né? Essa consciência da autorresponsabilidade, que é o que vai começar e eu acho que esse processo acelerou bastante, né? As pessoas começarem a tomar responsabilidade pela própria saúde, então, alimento geneticamente modificado, tudo isso, a gente está vendo como detona o sistema imunológico das pessoas, então, pode ser que tenham despertar nesse sentido de, já acontece até, mas maior, né? Tipo, não, eu não quero me alimentar disso, isso faz modificação no DNA, então, tecnologias luminosas, né? De elevação da frequência, porque a gente, nós somos frequências em último nível, né? No nível quântico, nós somos uma frequência. Exatamente. A tu, o que é que tu achas, falando das frequências e da tecnologia, o que é que tu achas do 5G? Nunca tínhamos tocado nesse assunto contigo. O que é que tu achas? Qual é a tua opinião do 5G? Sobre o 5G? O 5G, eu não sabia muita coisa do 5G, e na verdade estão fazendo as associações da questão do 5G com o Corona, tem aí mil, mil pessoas falando mil coisas diferentes, né? Eu acho que nesse momento, nesse momento, embolar esses assuntos faz a coisa depor contra quem está achando que isso é manipulação, está entendendo? Porque, assim, se a gente junta mais esse tema, aí fica o mais cara de teoria da conspitação, fica mais difícil das pessoas entenderem. que a manipulação, ela está acontecendo primeiro num sentido de... Parece um teste, parece que está acontecendo um grande teste nessa matriz, assim, vamos ver se eles obedecem. E tu achas que as raças... Calma, agora, aí tem gente já queimando, por exemplo, as pessoas que não querem ficar, que já são contra tudo, já estão tacando fogo nas antenas. Aí, é complicado, tem um médico da antroposofia que está explicando que cada vez que se mexe na rede, o nosso campo eletromagnético vai ser muito, está sendo muito afetado e que aí pode afetar a nossa saúde. Isso, efetivamente, a gente ainda não sabe. A gente está lidando nesse momento com essa pandemia e politicamente com a tentativa da instalação de um governo único. Eu acho que é basicamente isso. E aí, o 5G, eu acho que ele vai entrar em todas as outras coisas. Como eu falei, alimentação, a gente vai ter um upgrade de decisão do que que eu quero e do que que eu não quero. O que que o ser humano quer para o planeta e o que que o ser humano não quer para o planeta. Aí a gente vai ver se o 5G vai ficar ou se não vai ficar. Tu acreditas que os ultra-terrestres vão fazer, apesar do nosso livre-arbítrio, tu acreditas ou crês que os ultra-terrestres farão algo se nos quiserem impor o 5G como arma militar, como muitos dizem? Eu, eu, bom, aí são, aí entram em outras histórias. Eu já vi vários filmes, assim, até na Academia para a Ciência Futura que os acturianos desarmam ogivas nucleares desde 67. Sim, isso já é falado que os ultra-terrestres fazem isso. Militares, depoimentos secretíssimos e filmados, já vi isso nos congressos da academia muitas vezes. Então, o que eu penso é que assim, talvez se tiver que fazer alguma intervenção para o planeta não explodir, pode ser que eles façam, mas eu não tenho como te afirmar isso. Claro, tu não... Eles vão fazer uma intervenção, eu estou falando de coisas que eu assisti e que eu achei muito interessantes, eu não sabia, eu falei, nossa, que incrível, quer dizer que eles desarmavam, já desarmaram o ogivo nuclear algumas vezes. Eu já ouvi inclusive de relatos de pessoas que seguem as teorias dos extraterrestres, dos astronautas e dos extraterrestres, dos antigos astronautas e extraterrestres, que realmente as raças extraterrenas seguem de muito perto as atividades do ser humano no que toca à energia nuclear e tudo aquilo que pode destruir o planeta e danificar o planeta. porque a eles também, com certeza, com uma explosão nuclear no nosso planeta vai afetar o sistema todo, não é só no planeta. Sim, mas quando eu falo esse segue, eu confio piamente nessa afirmação, eu acredito que sim. Só que assim, como eu falei, nós viemos para cá para passar essa experiência de ascensão. Então, nós temos que fazer a nossa parte com conversas, fazendo isso que a gente está fazendo nesse momento, abrindo informação para as pessoas, esclarecendo, tirando as ilusões, tem uma coisa muito, tem gente muito na fantasia, assim, achando que vai ter uma coisa de uma salvação, que vai ter... E isso era a última pergunta que eu te ia fazer. Tu achas que, tendo nós o livre-arbítrio como seres humanos, se vai haver um resgate pelos extraterrestres, nós estivemos mesmo já no limiar do apocalipse. Tu crees nisso ou crees que não? Que os seres humanos têm que fazer por si e têm que realmente lutar pela sua evolução e não vai haver resgate nenhum. Qual é a tua opinião? Porque há muitas teorias. Não corroboro dessa teoria de resgate, assim. Eu acho que o resgate que é metafórico, o resgate é outro. O resgate é um resgate consencial, né? E já está havendo, mas está havendo para quem está procurando. Então, a livre informação, né? A gente burlar. Então, ah, está acontecendo... O David Jai que deu uma entrevista essa semana passada, maravilhosa, 5 milhões de visualizações justamente linkando o Corona com 5G. O YouTube derrubou a entrevista de... Se do David Icke, do David Icke. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que passar um para o outro e falar disso e tal, enfim. Uma última pergunta, Carla, uma última pergunta. Como é que nós passamos da terceira dimensão logo para a quinta? Não passas pela quarta? A quarta dimensão, essa dimensão tetradimensional, ela é um ponto, ela é um ponto de conto de várias dimensões, né? Então, vou dar um exemplo prático para entender, para as pessoas entenderem o que é isso, terceira dimensão. E terceira dimensão, por exemplo, olhar para o corpo físico como uma máquina que é só físico e que precisa de remédios físicos. Isso é uma coisa bem de terceira dimensão, né? Uma coisa de quarta dimensão, Bruce Lipton, epigenética, ah, é um pensamento, uma forma, expressão, ah, então quer dizer que a nossa genética não controla a nossa vida, ao contrário, nossos pensamentos e o ambiente é que fazem alteração. Isso é uma forma pensamento mais em alinhamento com a quarta dimensão superior, né? O que seria uma quinta dimensão? A manifestação. Teve um sintoma, você se conecta, você entra na consciência do seu corpo, entra em conexão no corpo, o que é isso que eu estou sentindo e manifestar a saúde através da elevação da frequência. Ou seja, se juntar ao UNO e fazer um download, literalmente, de energias frequenciais para curar aquilo. Estamos lá ainda? Não. Temos possibilidades, já temos, temos as ferramentas, a medicina vibracional, as terapias frequenciais, sim, já temos. Fantástico. Então, se já temos as ferramentas, claro que temos, é verdade, pelo menos nós, nas nossas entrevistas, vamos contactando com muitas das pessoas que têm essas ferramentas e que partilham essas ferramentas com todos nós e, portanto, agora é utilizá-las e levarmos-nos para a quarta e quinta dimensão, não é? E levarmos a nossa frequência, a nossa vibração e, certamente, segundo a tua opinião, também acredito, não é? Que esses ultra-terrestres, essas raças que zelam também por nós, que já nos instruíram, segundo a teoria dos antigos astronautas, já nos instruíram como civilização e vão continuar a zelar por nós através do seu apoio a este sistema solar. É isso, Carla? Sim, até porque nós temos muitos muitos ultra-terrestres encarnados. Ah, sim? Esse é o ponto também, não é? Tem muito... Ah, mas isso tu não falaste, isso era interessante falar. Era interessante falar sobre os ultra-terrestres encarnados. só um pequeno aparte para acabarmos, Carla. Sim. Então, tem muitos. Tem muitos ultra-terrestres. Alguns sabem que são, outros não sabem. Alguns já estão em plena atividade ali da atuação, né? Isso quando a gente vai expandindo a consciência. Às vezes, você pode ser um ultra-terrestre encarnado, você pode, dentro da sua multidimensionalidade, ter um contrato de alma com algumas, com alguns desses grupos, né? Então, então é isso. Então, o que tu estás a dizer é que... É a expansão da consciência que a gente consegue, né? O que tu estás a dizer é que nós, como seres multidimensionais que somos, muitos de nós poderemos, inclusive, estar conectados noutras dimensões a esses seres ultra-terrenos. É isso? Em outras dimensões e muita gente já aqui, por exemplo, eu me conectei há muitos anos atrás com os arturianos e com os pleiadianos. Já tem um time, tem um time pleiadiano que trabalha comigo já há muitos anos, desde 2006. Eu tenho o comandante Juliano que é, por acaso, é o comandante da nave que o David canaliza, que eu descobri, não tem muito tempo isso, tem uns cinco anos, seis anos, que ele é um mestre, que ele é um professor. Então, quando eu despertei para isso, eu falei, bom, então cabe a mim agora abrir essa conexão. Eu morria de medo no começo. Eu falava assim que no começo eu morria de medo. Achava tudo isso muito função científica. Eu não gostava nada de função científica. Eu era uma pessoa super cartesiana. Mas, pelas vivências, eu fui passando por coisas, expandindo a minha multidimensionalidade e hoje para mim uma coisa super normal. Eu trabalho com a plataforma arquiteturiana também há muito tempo, com a cura multidimensional que foi passada por eles. Trabalho com as frequências de brilho, pleiadiana. As coisas podem ser feitas à distância porque elas são remotas, por visão remota. então o trabalho acontece maravilhosamente bem e já sabia disso. Bom, eu estou sendo muito preparada para trabalhar com alguma coisa que está no futuro. Mas esse futuro está batendo na nossa porta. Ok, fantástico, Carla. Carla, muito obrigado por esta tua partilha, da tua sabedoria arturiana e pleiadiana que nós agradecemos muito. Se quiseres partilhar... É um prazer falar com você e com o seu... Obrigada, eu é que agradeço imenso. Se tu quiseres partilhar onde é que as pessoas te podem contactar, diz, por favor. Olha, tem o meu telefone aqui de Portugal, né, 918517943, tem o meu site que é www.starhealing.com.br e estou atendendo, nós estamos atendendo um time na escola, no centro de psicosomática aqui de Lisboa, nós estamos atendendo por Skype consultas rápidas para quem está com ansiedade, para quem está com pânico, para quem está precisando conversar, para quem está sozinho, nós estamos fazendo atendimentos gratuitos de 20 minutos. Então, eu vou deixar também o meu Skype, Carla.Varela42. eu estou atendendo terças e quintas a partir de 3 da tarde. Então, é só chamar pelo Skype, eu estou online o tempo todo e a gente está dando um suporte para as pessoas que estão nesse momento de agonia, querem falar com alguém, estão se sentindo muito ansiosas. Tem um grupo maravilhoso de terapeutas trabalhando nisso também. Carla, muito, muito obrigado pelo teu trabalho, pelo trabalho que fazes também para a nossa sociedade e ao nível espiritual e desejo-te o maior sucesso e muito obrigado por esta entrevista. Obrigada, Carla. Obrigado, Carla. Obrigado. Obrigado.